Aqui é o sítio, ali é a entrada, aqui, vou começar, o laguinho, os papilos, a menina brincando ali, no sítio, aqui é o sítio, aqui tem uns peixinhos, lá na casa, lá para cima tem a piscina, aqui é o sítio, aqui é o sítio, com a favela de 웃os de natural, já, daqui é o sítio, as meninas Silvana de caipira estou comendo canjica que está muito boa foi ela que fez está com muita canela que eu adoro canela cardenca está vendo aqui é distingente eu adoro grande canela a mão para a luz a mão para a luz a mão para a luz aí o dono de turminho dançando por rovinho da 28 de abril de 2018 carmelo o dono de turma o outro é milagre e a dona e a dona dos pais dançando Eu vou te fazer amor, mas eu te canso, só o que tem que ir na ciência Eu vou te fazer amor, mas eu te canso, só o que tem que ir na ciência Eu vou te fazer amor, mas eu te canso, só o que tem que ir na ciência Eu vou te fazer amor, mas eu te canso, só o que tem que ir na ciência Eu vou te fazer amor, mas eu te canso, só o que tem que ir na ciência É uma ciência, só o que tem que ir na ciência Pastel, canjica, turdilha, pão de fome, paixão tem que fome, cuscuz, bolos e milho de IP, caldo e vento, paixão tem que ser aqui. E chega, a caipira, tá, fechou, fechou, e tchau.